E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, dê essa moral pra nós, se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito quando compartilha o nosso conteúdo. E aí, neguinha? Alessandro, vamos falar sobre uma querida aqui do canal, Paola Carocela. Pô, minha parça. Não é carocelha, é cela. Carocela. É tipo carrossel, mas com cela. Carrossela. Carrossela, tá ligado? Exatamente. Ó, engraçado que ela participou de um bate-papo, se eu não me engano, esse cara é do Porta dos Fundos, mas a gente vai ver direitinho no vídeo aqui, e ela tá falando sobre uma ida dela, da volta dela, pra Argentina. Ela falou que por ela, ela nem tinha mais pisado lá. Ela voltou pra Argentina? Calma, calma, na volta para passeio, ela foi passear na Argentina e tal. E aí, ela falou que aconteceu um episódio um tanto desagradável. Que ela teve o azar de pegar um motorista de táxi, que era de direita. Lá ou cá? Ela falou, ah, é lá. Lá. Entendeu? E aí, ela passou pela mesma situação que ela passou aqui no Brasil. E aí, ele bateu o olho nela e reconheceu. É, o pessoal fica falando, volta lá pra Argentina, não sei o quê. E o cara fez o mesmo questionamento. Ele mandou a volta pro Brasil. Você tá fazendo aqui na Argentina, você tá reclamando tanto. Entendeu? Então, assim, joga o parceiro e a gente vai dar uma olhada aqui no que a Paula... Agora ela tá despatriada. Tá despatriada. Ela quer mais voltar pra lá de jeito nenhum. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. O que é isso, pessoal? Essa vez eu quero mostrar o canal Giovanni Xavier. Eu tenho muito certeza que com esse canal, em algumas vezes, você vai falar inglês melhor do que eu, porque você vai aprender inglês com um real professor. Eu pedi que você vá no canal, deixe seu like e comentar, porque Giovanni, nós podemos fazer um conteúdo ainda melhor. A Cleide Rachebic, still better. Ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Giovanni Xavier e você quer ter um inglês de verdade, não esse meia boca que você acabou de ouvir? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Pois bem, vamos direto para o vídeo? Certo, vamos lá. Vamos direto para o vídeo. O Alessandro vai jogar o vídeo aqui na tela. Uma conversa descontraída, né? Contando aqui uma experiência, uma viagem. Viagem e tal. Mas ela é meio pé atrás com os argentinos, hein, Alessandro? Não deveria. Ah, é o... Como é o nome dele? Quibiloco. Quibiloco? Quibiloco aqui, o... Sei lá, eu não lembro o nome dele. É, está no canal da UOL. Chama ele de Quibiloco. Está no canal da UOL aqui. Alt Tabet. O nome da... Alt Tabet? Alt Tabet. Está escrito aí. Bom nome, hein? Alt Tabet. Bom, né? Bom nome. Em que minuto que é? Pode começar aí. Vai até uns... Uns quatro minutinhos aí. Tudo isso de Paola? Você acha necessário. A conversa é boa, meu anjo. Vale a palavra. Então, não é agora, né, Paola? Paola! Paola! Não mete essa de que é agora que não é agora, né, Paola? Ela está bem incomodada. Pô, Paola, eu quero acreditar que ela não acha que essa zona é culpa do Milei, mano. Não, eu quero. Eu sou... Ela disse... Eu quero o copo meio cheio. Eu vou acreditar. Ela se sentiu incomodada porque entre tantos taxistas que ela podia ter pegado lá na Argentina, ela pegou um de direito. O fã do Mileiro. Ela fala, pô, isso peguei um de direito. Ela pegou um Mileiro. Ele é pobre? Que anti-horário tem essa? Anti-horário não curte muito falar com pobre, tá ligado? Anti-horário tem dessas. Então, disseram que mais um final da Argentina. Bom, presta então nessa parte. E aí ele... Volta, volta. Vamos dizer que um taxista mais inclinado à direita. Mas eu acredito nessas histórias. Juro. De verdade. Sabe por quê? Desculpa, Paola. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar porque, assim, quando você tromba alguém pobre, quando você tromba alguém pobre, tá ligado? Dificilmente ele vai defender um cara rico. Ele pode ser até de direito. Ele quer que o cara rico se foda também. Tá ligado? Porque é a cultura da América do Sul. A cultura da América do Sul é essa. É olhar para os ricos e falar assim, vocês, de alguma forma, exploraram a gente. Porque foi o que os caras implantaram na nossa mente desde pequeno. Então, dificilmente o cara vai falar lá, que absurdo. Ele quer taxar os ricos. Quem tem esse argumento de que é absurdo ele quer taxar os ricos, ele tem na hora a resposta na ponta da língua que é. Se esse cara for taxado, esse cara vai pegar a riqueza dele e vai colocar em outro país que não vai tirar. Ele vai tirar a riqueza dele aqui, onde ela gera emprego, gera alguma coisa, e vai colocar em outro lugar. Ele não mete essa de, ah, não sei. Eu só acho errado. Eu só acho errado taxar os ricos. E o cara ainda tem um argumento. Quem fala esse tipo de coisa, quem fala assim, ó, eu acho errado taxar os ricos. Tá ligado? Taxar grandes fortunas, nem taxar os ricos. O rico é uma coisa, grandes fortunas é outra. Eu acho errado taxar grandes fortunas. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Mas você acha certo você pagar imposto? Fala, não. Eu acho que eu deveria estar pagando bem menos. É assim que o cara que tem esse tipo de pensamento pensa. Ele não pensa assim como se ele fosse um maluco que ouviu uma coisa. Que é isso que eles adoram pintar, né? Ah, ele ouviu isso no zap zap e agora ele tá compartilhando. Não, ele tem esse argumento e ele tem esse argumento muito bem fundamentalizado. Fundamentado. Muito bem fundamentado. Quem não tem esse argumento fundamentado, sabe o que ele faz? Ele fala, não, eu quero que os ricos se foda. Quero que eles paguem dez vezes mais. E às vezes o cara de direita diz isso. Não, tá certo. Tem que taxar ele mesmo. Tá certo. Tem que censurar ele mesmo. Por quê? Porque o argumento dele é raso. Ele não consegue ver o todo. Então ele olha ali, o que ele vê quando um rico? Ele vê um rico, entre aspas, se ferrando. Ele pensa assim, olha lá o rico se ferrando ali, ó. Pra mim é bom, vou sorrir. Olha lá o meu patrão se ferrando. Pra mim é bom, vou sorrir. Ele tá enxergando assim, né? Mas no todo, o que que acontece? Seu patrão se ferrou, é você que vai ser mandado embora. O rico, o rico faz, o super rico lá tá sendo taxado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro dele, vai colocar em outro país. E o rico, que é pra quem você trabalha, ele vai ter que segurar a bucha do super rico. E aí ele vai enfiar essa bucha aonde? No teu, tá ligado? Mas vamos ver o que mais ela fala aqui, ó. Vamos ver mais um pedaço aqui. Porque pra mim essa história aí, bicha, fica total essa história. Que foi que eu falei? Que foi que eu falei? Que foi que eu falei? Ah, eu não sabia que você era. Porque ele me perguntou, ele... Ah... 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 E aí? Ô, nega, ô, nega, me ajuda a ser... Ô, me ajuda a te ajudar, nega. Será que ela falou isso por causa do milênio, meu anjo? Me ajuda a te ajudar, nega. Não, os anti-horários adoram meter esse papo. Os anti-horários adoram meter esse papo. Ah, porque eu conversei com o pobre e o pobre, ele é de direita. Que absurdo esse pobre ser de direita aí. Aí você fala de taxar grandes fortunas e o pobre acha um absurdo, mas ele não entende. Cala a boca, você tá mentindo. Você não conversa... Mano, eu te garanto, irmão, te garanto. É 8 ou 80. Quem entende esse negócio de por que os ricos não têm... Os super ricos, desculpa. Por que os super ricos não têm que ser taxados? Esse camarada, ele tem um argumento fundamentado ali, ó. Fundamentado, né, que fala. Ele tem um argumento forte. Ele não vai meter o... Ah, é porque eu acho. Ah, é porque eu acho. Ah, que absurdo. Ele quer taxar os ricos. Por quê? Mas por que você acha isso errado? Ah, é porque eu acho. Muito pelo contrário. Quando o cara não tem esse argumento, ele acha da hora. Que é assim que a gente aprendeu. A América do Sul aprendeu isso. Rico é explorador, tá ligado? E pobre é fudido. A gente aprende isso desde pequeno. E a gente aprende também o quê? É errado ter dinheiro. É errado ter luxo. É errado você querer ascender socialmente. É errado você querer falar assim, eu moro na favela, eu queria morar ali na Zona Sul. Não, tá errado. Você mora na favela. Comece a olhar as coisas boas da sua favela e não saia daí. Não saia daí. Você vai trair a favela. É, você vai trair. Exato. Puta merda. Você falou tudo, neguinha. Esse é o sentimento que implantam em todo mundo que mora aqui na América do Sul e central. Você vai sair da favela? Não saia. Porque você vai trair a favela. Você é um traidor. Você é um... Olha aí. Olha o absurdo. Você é um traidor por você falar assim, não, porque eu queria morar num lugar melhor. Não, você não pode. Você não pode. Você tá traindo. Você tá traindo sua comunidade. Você tá virando as costas pro seu passado. Tá ligado? É assim que esse povo fala. É assim que esse povo fala. Porque eles querem você... Não, olha como tem coisa boa aqui, ó. Aqui você tem baile funk, você tem diversão, o colorido. Vamos pintar. Você quer que a gente pinta a escada que você tem que subir pra chegar na sua rua? A gente pinta. Vamos pintar a escada. Vamos construir uns brinquedinhos aqui do lado do córrego. Pra você não ter que ficar mais olhando e reclamando do córrego. Agora tem brinquedos. A gente fez aqui uma academia. Vamos fazer uma academia? Que você fica andando assim, não sei o quê, do lado do córrego. Pra você não querer sair de lá. Ah, tenha santa paciência, meu Deus. Aí você vai conversar com o camarada que não tem um mínimo de estudo. O cara fala pra você assim, não, eu acho maravilhoso que meu patrão se ferrou. O presidente inventou um imposto que vai ferrar com o patrão. E ele vai ter que me pagar mais o meu salário. Ele vai te pagar mais. Mas antes ele vai te mandar embora. Porque ele vai pagar o outro que não reclamou tanto. E tá disposto a trabalhar por dois. Tá ligado? Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o doutor Eberson Nascimento. O doutor que é neuropsiquiatra aqui. Especialista em tudo que acontece aí dentro da sua cabeça. Do que acontece no seu cérebro. Olha só o tanto de vídeos que o doutor Eberson tem aqui. Tem esse daqui que ele acabou de colocar, ó. Enfrentando as distorções do intelecto. Eu queria pedir que você viesse aqui no canal do doutor Eberson. Muito importante que você faça um comentário. Pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o doutor Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tchau, 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 tchau.